João Paulo, passa pra cama, amanhã tu acorda cedo. Tá bom, mãe, tá bom, já tô indo dormir, tá? Já tô deitado aqui, mãe, já tô na cama. Enzo, passa pra cama, amanhã tu tem escola, vai dormir. Tá bom, já tô deitado aqui, eu tô só pegando o travesseiro, tá, pai?